Para encontrar uma letra específica, um mundo específico, uma experiência específica, isto pode ser coordenado de acordo com aquilo que nós pretendemos. Neste caso está preparado para o ténis. É que fazem batimentos cá em baixo, batimentos aqui no meio do corpo e lá em cima. O desporto que está a utilizar muito isto é a Fórmula 1. É uma forma que eles têm de medir informação infoconsciente para manterem que o desporto é uma forma que eles têm de medir informação infoconsciente para não ter necessidade. Então fazem treino modal para conseguirem mais facilmente alucinar essa situação.